O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, deve embarcar rumo ao Japão nos próximos dias. A viagem ocorre depois do país asiático suspender temporariamente as importações de carne de frango produzidas e exportadas por Santa Catarina, após o registro de gripe aviária em aves domésticas no Estado. Os detalhes com a Valéria Purbelo. O Japão é o principal destino do frango catarinense. Em 2022, o Estado exportou 138,9 mil toneladas para o país com receita de US$ 314,4 milhões, o que representa cerca de 14% do valor exportado por Santa Catarina no ano passado. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, lidera uma delegação oficial que vai se reunir com autoridades japonesas em Tóquio nos próximos dias. O intuito é dialogar com as autoridades do Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca do Japão para que ajustem as exigências de importação de aves e seus produtos às diretrizes da Organização Mundial de Saúde Animal. Nas redes sociais, o ministro Carlos Fávaro exaltou a relação comercial do Brasil com o mundo, reforçou a eficiência do sistema de defesa brasileiro e comentou a relevância do Japão e quanto à viagem que deve acontecer em breve. É nesse sentido que também estamos trabalhando a modernização do protocolo com o Japão. É um país importante, um grande parceiro comercial. Estamos indo visitá-los nos próximos dias pessoalmente para modernizar e garantir tranquilidade das relações comerciais na carne de frango também para aquele país, o que gera emprego, oportunidade aos brasileiros. Por enquanto, o setor deve articular ações para que parte do impacto da suspensão imposta seja absorvida por outras unidades frigoríficas, também habilitadas a exportar localizadas em outros estados, diminuindo assim os efeitos negativos para exportações brasileiras e para os consumidores japoneses. O Estado está dentro de toda a conjuntura das exportações brasileiras e as empresas que têm plantas em Santa Catarina e em outros estados vão fazer esse manejo de produção para evitar o mínimo de prejuízo, inclusive para que o Estado não tenha diminuição da sua receita. As receitas que vinham das exportações para o Japão são muito importantes não só para Santa Catarina, como também para o Brasil. É um volume importante para o Estado e para o Brasil, mas também é um volume muito importante para o próprio Japão, já que Santa Catarina é o maior exportador brasileiro para o Japão com mais de um terço das exportações para aquele país. Os embarques mensais de carne de frango de plantas catarinenses para o Japão representam cerca de 3% do total exportado pelo Brasil. Para o diretor de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal, Luiz Rua, não há indícios de que outros países possam também estabelecer sanções nos embarques e nem de que o Brasil possa sofrer alterações na classificação sanitária a partir da decisão dos japoneses. O Japão tem um entendimento um pouco mais restrito sobre essa situação, mas de maneira geral, todos os países do Brasil têm entregado informações de maneira bastante transparente, o nosso Ministério da Agricultura, o Ministério das Relações Exteriores, transformado isso, colocado essa situação de uma forma muito transparente para que todos os países tenham a tranquilidade em relação aos casos que estão acontecendo aqui no Brasil. Lembrando que essa é uma doença que tem acontecido em várias partes do mundo e o Brasil talvez tenha sido o último grande produtor exportador que teve a influência aqui de alta patogenicidade no nosso território, mas lembrando que nós nunca tivemos um caso em granja comercial, o que faz com que o Brasil mantenha o seu status perante a Organização Mundial de Saúde Animal como um país livre de influência viária de alta patogenicidade. Até o momento, não há qualquer indício de que algum outro país, para além do Japão, tome essa medida mais restritiva como o Japão fez. Em nota, o Ministério da Agricultura declarou que mantém a celeridade para exportações de produtos de frango ao Japão e que permanece com status livre de influência viária conforme a Organização Mundial de Saúde Animal e que enviou às autoridades japonesas os esclarecimentos demandados e que segue trabalhando para que os impactos das restrições sejam o menor possível aos exportadores brasileiros. Bom, o diretor de conteúdo do Canal Rural, Giovanni Ferreira, passou aqui para a gente, para a nossa redação, alguns dados que mostram a relevância desse assunto. Por exemplo, o Brasil conseguiu em receita de exportação de frangos em 2022 cerca de 9 bilhões de dólares. E Santa Catarina, apesar de ser um estado muito pequeno, ela representa 21% dessas exportações, ou seja, de cada 5 frangos exportados do Brasil, um vem de Santa Catarina. E Santa Catarina, para o Japão, representa cerca de 15%. Então, é um assunto muito relevante que eu quero ampliar com o Miguel Daúde, que está aqui com a gente já. A Ásia tem sido um mercado que o Brasil vem ampliando cada vez mais como mercado comprador, né, Daúde? Ao mesmo tempo, ficamos dependentes, porque qualquer problema que acontece lá, como aconteceu com o embargo da carne bovina pela China, e agora, em relação ao frango pelo Japão, causa um grande transtorno e preocupação para toda a cadeia produtiva aqui no Brasil. Qual a importância dessa relação internacional, né, o Fávaro, por exemplo, vai para lá, para evitar ou modernizar, como ele usou essa expressão, esses acordos para que isso não aconteça antes de um motivo realmente claro, hein, Daúde? Boa noite. Boa noite, Petra, e boa noite a todos. Sem dúvidas, eu acho que o Brasil tem que sim, tem sim que ir, o ministro, ao Japão, e esclarecer. Petra, nós temos que considerar que os casos que surgiram no Brasil são casos em aves silvestres, né, que não têm contato mais efetivo com a produção de frangos no Brasil. O caso de Santa Catarina foi uma ave que surgiu, que teve a doença num quintal de uma família, né? O que é natural também, não é normal, não é difícil isso acontecer, porque essas aves migratórias, num dado momento, elas acabam tendo contato, né? Isso é uma coisa bem difícil, por isso que o Brasil investe muito em sanidade. O Brasil hoje, as nossas granjas, o cuidado que se tem, eu sinceramente confesso a você que não existe no mundo, né? Não existe no mundo. Então, é muito investimento, o próprio governo tem protocolos, tem formas de encarar essa situação para que não ocorra essa contaminação. No entanto, o Japão, na minha opinião, esse protocolo, esse contrato que tem com o Brasil, não deveria interromper as nossas exportações num caso como esse, porque nós não temos como evitar, o mundo não tem como evitar. O caso do Brasil, que é um grande produtor, para você ter uma ideia, o Brasil exporta muito para a China, como você falou, para a Ásia, Japão, próprio Hong Kong, tem outros países que o Brasil tem uma preponderância. Por que eles compram no Brasil? Porque o Brasil tem qualidade e preço. Então, eu acho que o ministro faz muito bem de ir ao Japão e expor essa situação, porque é uma relação comercial, ela tem que ser presidida de confiança, no sentido de que nós, quem conhece, estou aqui dizendo para os nossos amigos que nos assistem, dos grandes centros urbanos, é uma coisa impressionante o cuidado e a fiscalização que existem nessas granjas. O cuidado sanitário é uma coisa absurda. Para entrar em uma granja, você tem que tomar banho, você tem que tirar a roupa, você tem que pôr roupas apropriadas. É uma coisa que parece que é um laboratório da NASA. O cuidado que se tem. A não ser que seja uma questão mais comercial que sanitária. Não sei se seria o caso. O que você acha disso? Aí, eu ia chegar lá. Você já antecipou. Eu ia dizer, é evidente que esses momentos, os países que compram no Brasil podem simplesmente, por questão comercial, falar, não, então, se o Japão não está comprando, eu não vou comprar. Então, nesse sentido, você abre espaço para uma negociação de preço. É comum acontecer isso com a carne bovina. Nós vimos um cenário desse no passado, recente com a Rússia, na exportação de suíno. Aqui, a suínocultura investiu muito. E, de repente, a Rússia para de importar. Deus nos... Deu uma travadinha na conversa com o Daúde, mas deu para entender o contexto. É importante que o Brasil mantenha essa relação, avance nos protocolos, na modernização, e tenha uma relação de transparência, para que esse tipo de interrupção não aconteça, porque acaba não sendo bom para os dois lados. Quer só finalizar, Daúde? Só para a gente terminar esse assunto, era mais ou menos nessa linha, não é? É, exatamente. Então, eu dizia que o ministro faz muito bem de ir ao Japão e deixar claro. Fala, olha, nós investimos muito. E os japoneses conhecem isso, porque eles não importam, assim, de qualquer jeito. Tem todo um sistema de fiscalização, de controle sanitário, que é acompanhado, hoje em dia, até em tempo real, viu, Petro? Existem câmeras que são abertas para que o comprador possa olhar o que está acontecendo, possa verificar. Então, o Brasil, nesse aspecto, evoluiu muito em segurança sanitária, em tecnologia. Então, portanto, eu não vejo razão para o Japão deixar essa interrupção por muito tempo. vamos imaginar que isso causa, sim, um transtorno, não só para o Japão, como para nós também. Nós não temos e não merecemos esta decisão do Japão, dadas as condições que nós temos aqui. Só dúvida. Eu só vou encerrar. O próprio governo, recentemente, estabeleceu protocolos de maneira que, para que isso não chegasse, as granjas foram fechadas por telas para evitar que essas aves migratórias, que essas aves silvestres, tenham contato com as aves que estão ali dentro. Então, portanto, não se justifica. Acho que o ministro tem que ir mesmo. O ministro é um grande parceiro do Brasil. O Brasil importa muita coisa do Japão, de produto, de valor agregado, e não merece ter essa interrupção por este motivo. Sem dúvida. Então, portanto, não vamos aceitar isso assim simplesmente, mas evidentemente dentro de preceitos e conceitos diplomáticos e legais da relação comercial. Valeu, Daúde. Obrigado. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Até amanhã.